Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Vamos aprender a construir frases simples e frequentes. Ele é meu amigo ou ela é minha amiga. Vamos dizer juntos? Ele é meu amigo ou ela é minha amiga. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula!